A TV Novo Momento conversa com o Luciano Correia, que é secretário da Educação de Americana, que foi reeleito pelo PSDB com 3.600 votos. Luciano, quais as novidades para a educação este ano? Bom, a gente está retomando, né? Depois de dois anos nós ficamos em educação, ficamos seis meses, deu um pouco mais de seis meses, nove meses afastados em função da eleição e estamos retomando agora. Eu acho que a gente tem alguns desafios na educação nesse retorno. Eu acho que um dos maiores desafios seria no trabalhar com os nossos educadores. Eu acho que nesses quatro anos a gente tem um desejo muito grande de estar fortalecendo o vínculo com os nossos servidores, trabalhar a formação deles. Eu acho que a Americana hoje é uma cidade que tem a educação como referência, não só aqui na nossa região metropolitana de Campinas, mas no Estado como um todo. Mas eu acho que ainda tem espaço para a gente avançar, tem espaço para a gente melhorar. Então, eu acho que um grande desafio é estar fazendo esse trabalho junto com o professor, junto com o educador, no sentido de formá-los ainda melhor, de oferecer possibilidades de crescimento desses professores, desses educadores, para a gente melhorar ainda mais a qualidade de ensino. A gente tem outros desafios, que eu acho que são a curto prazo, que é a questão das vagas em creche. E a gente, nos quatro primeiros anos, a gente já teve um crescimento muito grande. Nós já oferecemos mais de 70%, nós crescemos 70% de vagas no que existia antes. Quando a gente assumiu, há quatro anos atrás, para agora são 70% de crescimento. E nesse primeiro semestre, a gente está preparando aí algumas obras, algumas situações, que vai fazer com que nesse primeiro semestre a gente forneça, aumente quase 400 crianças na oferta de vagas. Então, é um outro desafio que, num curto espaço de tempo, nós vamos conseguir dar uma resposta muito boa para a sociedade. Embora 80% das crianças nossas já estão em creche, já estão frequentando creche, no Brasil isso é inverso, 20% frequenta creche e 80% não. Em americano é diferente, a gente 80% frequenta creche e ainda 20% nós estamos colocando dentro da rede. Então, é um outro desafio que a gente tem. E também, eu acho que uma coisa que não dá para a gente passar desapercebido, a gente vai continuar investindo na questão da tecnologia dentro das escolas, que é uma coisa que o mundo exige, uma renovação constante e nós vamos continuar fazendo isso. Eu acho que esses dois primeiros são os dois maiores desafios da educação. A educação é muito grande, nós temos 1.800 funcionários, 14 mil crianças, mas eu acho que esses dois são duas bases para a gente fazer um trabalho bem feito nesses próximos quatro anos. Tá. Alguma novidade, alguma coisa nova vem por aí ao longo desse mandato? Não, na realidade a gente tem pesquisado algumas coisas, né? A gente tem conversado com algumas cidades, agora eu estou fazendo parte da Undime, né? Que é a União dos Secretários do Estado de São Paulo, a gente tem visto muita coisa nova e algumas experiências bem-sucedidas no Estado, bem-sucedidas no Brasil. Isso tem possibilitado conhecer algumas situações, mas assim a gente, vamos imaginar assim, a gente está conversando internamente com o nosso pessoal para aí as surpresas vierem na hora certa. Uma sim que a gente está bem assim, só para dar uma palhinha, a gente, hoje no Brasil a gente tem uma avaliação estadual, né? Uma avaliação nacional que avalia o ensino da rede. Então, quem sabe em um futuro próximo a gente vai poder também ter a nossa avaliação municipal para a gente poder, através dessa avaliação, conseguir ver aonde nós estamos e poder fazer o plano para onde nós queremos chegar. Eu acho que essa é uma das pequenas novidades, mas a gente está buscando fazer outras coisas, coisas novas para poder incrementar ainda mais a educação de americana, que já é boa, mas vai ficar ainda melhor. Certo, Luciano, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E aí